Diga aí galera, tudo beleza? Tudo certinho? Aqui é João Paulo trazendo mais um vídeo para o canal No fim de hoje eu vou te mostrar um novo site que está pagando 4 reais diariamente para você fazer tarefa dentro dele E vou te mostrar como ele funciona, como você pode estar executando essas tarefas e conseguindo 4 reais diariamente E qual o valor mínimo de saque dentro do site para você estar fazendo Viu galera? Esse novo site oferece a oportunidade de você estar sacando a partir de 10 reais dentro dele Viu galera? Vou mostrar para vocês tudo a respeito sobre esse site A tela do celular vai estar aparecendo aqui do lado, como você já sabe E para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ative o sininho para receber todas as notificações Deixe também o seu like, deixe também um comentário sobre o vídeo Viu galera? E se você gostou, compartilhe esse vídeo aí com todos Para que a gente consiga bater essa meta de mil inscritos Estou contando aí com o seu apoio, com a sua colaboração Para a gente conseguir chegar a mil inscritos daqui para o final do ano Viu galera? Então o intuito desse canal aqui é trazer renda extra aí para vocês Para tudo aquilo que te oferece uma renda extra na internet Eu trago aqui para que a gente possa aí faturar alto na internet Viu galera? Então acompanha esse vídeo aí passo a passo E vamos para o vídeo Aí galera, já estou aqui dentro do site O site é esse aqui galera, você vai fazer o cadastro Entrar certinho aqui dentro da plataforma E ele funciona assim galera, você vai entrar, fazer o cadastro Vai colocar o seu e-mail, vai colocar o seu número de telefone Criar uma senha Vai também colocar o código que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Para você entrar na plataforma Viu galera? Assim que você entrar na plataforma Você vem aqui para a tela inicial Já vai estar aqui Onde você conseguir fazer aqui a arrecadação diariamente dentro da plataforma Aqui você vai pegar um pedido Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer uma captura de tela aqui automático Vai simular aqui uma compra Viu galera? Aí para simular essa compra você vai ter que botar aí O endereço Você vai ter que criar um número de telefone Você pode criar um endereço e um número de telefone fake disease Galera, não precisa ser o seu número de telefone real Nem o seu endereço real É só mesmo para simular aqui a compra Você vai fazer essa captura aqui de tela Vai ser assim Como eu já fiz aqui Você vê que não tenho mais disponível Porque é só 5 por dia Mas é assim que funciona Você vai fazer essa captura E aí você vai estar aqui Obtendo aqui a sua recompensa Veja que aqui eu já tenho uma recompensa de 8 reais ativo Que foi já 2 dias que eu venho fazendo essa captura de tela Aí galera, você fez esse pedido aqui E você vai ter aqui As 5 chances aqui de você fazer esse mesmo sistema aqui de captura de tela Que vai dar o valor de 4 reais Vou mostrar aqui para vocês o meu aqui Como ele se funciona Aí você vem aqui para a tela inicial Aqui você vê o valor que você tem na sua carteira Aqui você vê Como você pode estar fazendo Solicitando um saque E se você for recarregar Vou mostrar para vocês aqui Está vendo as minhas capturas de tela realizadas com sucesso A comissão foi de 80 centavos Por cada captura de tela Aqui você tem Você tem uma comissão aí De 80 centavos Você também pode vir aqui na tela inicial Que ele também trabalha aí galera Com um dia que ganhe Você aqui na tela inicial aqui Você tem que ver No canto superior aqui da tela Esses três pontinhos Você clica nele E aqui você vai ver o seu código de convite E você pode aqui Copiar aqui o seu link Ou o corre-code aqui Para você convidar amigos E para você ganhar aqui Você ganha em torno de 12% Em cada convidado Mas para você ganhar É uma parte interessante aqui desse indicio Que você só consegue ganhar Quando o seu amigo fazer uma retirada Dentro da plataforma Quando ele fazer uma retirada Aí você vai ganhar Os 12% do valor que ele retirar Dentro da plataforma Viu galera Deixa eu ver outra coisa importante aqui Para falar sobre vocês Como funciona aqui Esse site Deixa eu ver aqui galera Aqui ó Aqui você vê Detalhes da sua conta O registro De recarga Registro de retirada Aqui você vê O relatório de equipe Viu galera E agora eu vou mostrar para vocês Aqui no início aqui ó Como Fazer aqui galera Para você Estar solicitando aqui o saque O valor mínimo aqui É de 10 reais Para você estar aí Solicitando um saque Ele estava pagando aí galera Você fazia os 4 reais Diariamente E diariamente você podia sacar Esses 4 reais Mas divida o crescimento De pessoas dentro da plataforma E eles aumentaram aí Por valor mínimo De 4 para 10 reais Chegando até 5 mil Que você pode estar fazendo Saque aqui dentro da plataforma Aí você vai Chegar os 10 reais Você vai fazer aí O seu cadastro aqui dentro Com Vincular aí A sua conta do banco Tudo direitinho E o meu já está aqui Vincular aqui Como vocês estão vendo Agora E vocês aí Vão ter que Colocar aí O número de telefone O número da sua conta Tudo direitinho O CPF Para vincular Para quando você Vim solicitar aqui O seu Sua retirada Você conseguir Viu galera Aqui você vai selecionar Aqui galera O valor Que você quer E Confirmar O meu aqui Eu vou solicitar aqui Mas Você vai ver Que não vai Porque eu não tenho Um saldo suficiente Para esse valor Mais aqui Tá vendo É Basicamente assim Que você vai Estar Aí Solicitando Sua retirada E assim que eu vou fazer Uma retirada Aqui dentro Da plataforma Galera Eu vou trazer aí A forma de pagamento Para vocês Eu já ouvi Aí De pessoas Que já Conseguiram Fazer o A retirada Aqui dentro Da plataforma Que ele leva aí Galera Em torno de Até 24 horas Para ele estar Pagando Na sua conta Entendeu Então ele leva Esse tempo aí De mais ou menos 24 horas Para ele estar Depositando Na sua conta Então galera Esse é um novo Site aí Para você não perder Tempo E aproveitar Quanto ele está Pagando Então esse canal Aqui é trazer Site, aplicativo Tudo aquilo Que você consiga Tirar uma renda extra Dentro da internet Você vai encontrar Aqui nesse canal Então Não esquece aí De deixar o like Não esquece aí De se inscrever No canal Compartilhe esse link Desse canal Desse vídeo Com todos os seus contatos Para que a gente consiga Bater essa meta De me inscrito Viu galera E qualquer dúvida Sobre o aplicativo Você deixa aí também Seu comentário Na descrição Do vídeo E assim que possível Eu trago um novo vídeo Para esclarecer A sua dúvida Viu galera Esse vídeo Foi basicamente Para você aí Não perder Essa oportunidade De se cadastrar Logo nesse site E começar A arrecadar aí A sua recompensa diária Para que você possa Fazer um site Fazer um saque Aqui dentro do aplicativo Muitos desses sites Galera Estabelece aí Um valor De 200 a 300 reais Para você conseguir fazer O primeiro saque Aqui dentro do aplicativo Aqui dentro do site Você consegue Estar fazendo aí Esse Essa retirada A partir de 10 reais Que é um ponto Positivo aí Do site Viu galera Qualquer dúvida Vocês deixem aí no comentário Que eu trago um novo vídeo Falando a respeito Esse foi o vídeo De hoje Vou ficando por aqui Fui E até o próximo vídeo Vale E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau